Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, galera, eu estava olhando ali na enquete que eu fiz com vocês aí, o segundo conteúdo mais pedido por vocês foi sobre a morte do presidente do Haiti, o Jovenel Moises ali, o assassinato, a execução do presidente do Haiti, eu posso fazer um vídeo sobre isso sim, vai tomar um pouco de tempo porque tem alguns detalhes muito suspeitos que merecem destaque, então se você está esperando um vídeozinho fútil, superficial, bem curtinho ali de 2, 3 minutos, falando um monte de groselhas sem fundamento e empurrando para vocês qualquer conclusão tendenciosa que eu tiver aqui, não é o lugar, aqui a gente vai dar uma pensada um pouco a respeito de alguns assuntos. Porto Príncipe, capital do Haiti, 7 de julho de 2021, 1 hora da manhã. O presidente do Haiti, Jovenel Moises, foi executado, galera, e os detalhes da execução atraem a atenção, principalmente de quem gosta de conspirações, quem se inteira sobre questões de conspirações envolvendo política, é uma coisa bem chamativa ali, né, e o momento do Brasil inspira esse tipo de interesse que é para você estar preparado para tipo de coisas que podem acontecer aqui no Brasil, como já aconteceram no nosso passado. Vários homens armados, paramilitares, muito bem equipados por sinal, isso é um detalhe importante, bem treinados, organizados, com equipamento de ponta, invadem a residência presidencial e executam o presidente, né, o Moise. Inclusive, galera, houve relatos de quem chegou próximo ao local, assim que aconteceu, né, indicam que haviam fraturas, né, no corpo do presidente assassinado, inclusive no rosto dele, ao qual estava meio que desfigurado até, né, e isso indica que houve algo semelhante a tortura contra o presidente, né, ou algum tipo de requinte de crueldade no ato da execução, primeiro bater, machucar, para depois executar. Não faz muito sentido no mundo das execuções, dos assassinatos de aluguel, né, você torturar a vítima antes de matar. Isso pode indicar, inclusive, algum outro elemento, né, por trás da morte dele. Mas, vamos discorrer aqui primeiro, galera. Então, vamos lá. O Haiti hoje, galera, não é diferente do Haiti de alguns anos atrás. Ele sobrevive hoje em meio a um caos completo e generalizado, né, em todos os aspectos que você pode, né, incluir, seja na questão da infraestrutura, seja na questão social, né, seja na questão política, estabilidade total e sem estabilidade em certos setores, né, você não tem uma sociedade que vá se desenvolver ou se recuperar, né, de qualquer que seja a tragédia, uma intervenção, um grande terremoto, né, um furacão, né, um golpe, uma guerra civil. Sem estabilidade, a coisa só se prolonga, né, ou até piora. Então, hoje, no Haiti, por exemplo, você tem, né, um país dividido em áreas, né, que são ali controladas por milícias. Milícias essas que têm disputas entre si pra manter ali o controle da sua localização ali, da sua região, né. É muita miséria, como eu disse, colapso total do sistema, né, tem muita violência por conta da miséria, né, a galera tem que sobreviver e aí vai aos extremos, inclusive, né, e agora piorou ainda mais com a situação da Covid, né, já não tinham nenhuma assistência médica, né, a questão sanitária do país é completamente colapsada como as demais, então, cara, a Covid piorou tudo lá. Então, é um cenário totalmente caótico, apocalíptico, o Haiti, né, mais destaque pra questão política. Tem um problema político sério no Haiti. Nas últimas eleições foram, sei lá, dezenas e dezenas de candidatos, né, o candidato vencedor foi o Jovenel Moiz, houve um problema, né, pra ele assumir o cargo lá, pra ele assumir a presidência, né, você teve lá alguns recursos, umas tentativas de manobras de golpe por trás pra impedir isso, né, uma eleição democrática num país que ficaria atormentado por um caos político é bem complicado, né, galera. Então, houve muitas denúncias de fraude, lembra alguma coisa pra você aí? Com as denúncias de fraude, você cria uma insegurança com o resultado e aí permite, né, você cria margem pra vir alguém dar um golpe nesse meio, né, pode não ser um golpe clássico com militares e armas nas ruas, mas você usa meios jurídicos pra impedir a posse do novo presidente, pra justificar, né, que a questão houve fraude, então não foi legítima a decisão, foi o que aconteceu lá, né, e parece que o Jovenel Moiz saiu vencedor em disputa com dezenas, dezenas de outros candidatos, não precisava de muitos votos, né, pra vencer. E uma vez que ele foi eleito, não foi impostado logo de cara como deveria e previa a Constituição Latiana, né, aí estendeu ali num processo até ele assumir o cargo, acho que passou mais de um ano, se eu não me engano, e a Constituição Latiana previa um prazo, né, entre a eleição de um presidente e as próximas eleições. O Jovenel Moiz entende que essa manobra tirou um ano, né, da gestão dele, então ele queria, né, ficar mais um ano no cargo pra completar, né, o período mínimo ali previsto em Constituição, ultrapassou o limite previsto em Constituição pras novas eleições, criou outro caos, outra instabilidade política, criou um novo conflito, né, novas manobras, o próprio presidente Jovenel Moiz, né, atacado de todos os lados pelos seus adversários, né, com essa manobra pra tentar estender, né, o seu mandato, pra cumprir o mínimo que ele tinha direito, né, ele acaba tendo, né, uma intenção de mexer na Constituição, aí tem aquela acusação de golpe, percebe que eles criam uma situação muito delicada pra se aproveitar dela, qualquer que seja, né, o resultado, a consequência, a manobra, né, eles estão envolvidos ali, eles que eu digo são as pessoas interessadas no caos, né, em se aproveitar dela pra ter algum tipo de vantagem. Então, essa instabilidade política, né, levou a isso. Ah, o cara que tentou dar um golpe, acusaram o Jovenel Moiz de tentar dar um golpe, porque ele ia contra a decisão constitucional, que previa as novas eleições, porque ele entende que perdeu um ano com as manobras, né, anteriores. Então, é uma questão pessoal deles lá, né, do próprio Haiti, a gente só fica aqui observando os fatos, tá. Vamos falar sobre a morte, em específico, do Jovenel Moiz, né, porque você percebeu que ele tinha alguns inimigos, muita gente era adversária política dele, tinham interesses dentro do próprio Haiti, né, que dependiam de estar gerindo o país, estar no poder, né, então ele criou, né, algumas, digamos, inimizades, alguns inimigos, e aí, cara, né, você leva em consideração que é fácil você matar alguém hoje no mundo, é só você pagar. Entre os mercenários que entraram na Casa Presidencial e executaram o presidente Jovenel Moiz, né, eles foram perseguidos logo após a operação, o assassinato, eles fogem, são interceptados por policiais que estavam se dirigindo até a residência presidencial, né, depois das denúncias, né, e do alerta, né, de que ocorreu algo grave dentro da residência, né, foram interceptados por esses policiais de elite, né, do próprio Haiti, houve, né, o confronto, houve troca de tiros, né, eles conseguiram, alguns conseguiram fugir, outros foram capturados, e entre esses capturados, né, foram encontrados norte-americanos, legítimos, né, mercenários, ex-militares, e colombianos, também na qualidade de mercenários, são ex-militares, muito bem treinados, nesse caso estavam muito bem equipados, né, e já tinham prestado serviço desse tipo aí para empresas de segurança, calma que esse negócio das empresas de segurança são interessantes também, então, colombianos e norte-americanos presos entre os assassinos do presidente Juvenal Moïse, você já percebeu que não foi algo, né, legítimo, não foi interno do próprio Haiti, né, é interessante destacar, galera, que nenhum, pelo menos as informações que a gente tem, né, nenhum membro da guarda presidencial, né, aquela guarda pessoal íntima do presidente foi super ferido na operação, ou seja, você tem um grupo grande de mais de 20 pessoas, fortemente armadas, invadindo a residência presidencial de um país, né, onde você sempre sabe que tem um aparato de segurança forte, ainda mais no Haiti, né, cercado por violência, né, e abuso, né, inclusive dela aí contra as próprias autoridades, então, eles não respeitavam as autoridades, então, o presidente sempre estava correndo risco de vida dentro do Haiti, então, ele tinha um forte aparato de segurança, tinha uma guarda pessoal, né, destacada só para cuidar do presidente, e esse grupo armado de colombianos e norte-americanos invade, mata o presidente, né, inclusive chegando a ponto de torturar antes de matar, e ninguém da guarda presidencial reagiu, né, se ninguém foi ferido é porque ninguém sequer reagiu, aí, você não acha que tem algo errado aí, não, é meio complicado você imaginar que está lá, né, os guardas pessoais, os guarda-costas, né, a escolta do presidente, vendo um monte de mercenário invadindo lá a residência, logicamente que eles sabem que o presidente é a prioridade deles, mas a própria vida deles em risco, e ninguém reage, homens treinados, armados, muito bem pagos para estar ali, ninguém reage, e aí os caras invadem, matam o presidente e saem, e fica por isso mesmo, tanto que quem conseguiu capturar os mercenários foram policiais que estavam fora da residência presidencial, não eram a guarda pessoal do presidente, então por aí você já vê que tem algo muito grave por trás, né, é bem complexo, é um nível maior de conspiração, não foi só um assassinato, né, de um segurança revoltado, ou um crime passional, né, ou um adversário lá, de menor potencial de risco, que contratou um Zé Bostinha na rua aí, um Zé Droguinha, para matar o presidente, não, a coisa era bem complexa, bem montada mesmo, né, segundo o chefe de polícia do próprio Haiti, né, eles estão investigando algumas pessoas que podem ter ordenado, né, o crime, e estão investigando se há ligação desses adversários suspeitos com os mercenários, chegaram o nome de alguns que concorreram contra, né, o Juvenal Moís, tem um médico, né, que reside nos Estados Unidos hoje, né, mas tem um fluxo de visita muito grande ao Haiti, chamado, acho que o sobrenome dele é Sanon, se eu não me engano, né, que até então é um dos suspeitos de serem o mentor de toda a operação, na verdade o mentor não, né, o cara que pagou, o cara que bancou a operação de execução do presidente, né, as suspeitas indicam que, as investigações, na verdade, indicam que ele chegou no Haiti ali por volta de junho, ao final de junho, né, alegando um compromisso político, né, e no avião ele tinha lá seis colombianos contratados de uma empresa de segurança para servir de escolta, né, desse tal médico. Dentre esses seis colombianos, né, os seis estavam envolvidos na execução, né, do presidente do Haiti, então você já vê que tem uma forte ligação entre as coisas. Talvez esse, esse Sanon, esse médico tenha vindo, né, ao Haiti, né, e já infiltrou entre a sua guarda pessoal, sua escolta contratada de uma empresa de segurança, seis colombianos. Essa empresa de segurança contratada, né, por esse Sanon, e eu não me recordo o nome agora, parece que ela tem, né, eu não sei se ela é sediada ou tem algum tipo de envolvimento com a Venezuela, né, e calma que esse detalhe é importante ali na frente, né, mas a sede dela parece que é na Flórida, Estados Unidos. Na verdade, Estados Unidos tem muitas dessas empresas de segurança, né, esse é o novo nome das empresas mercenárias, né, onde eles contratam ex-militares para fazer o serviço sujo dos Estados Unidos, tá. É o esquema americano hoje, intervenção de golpes, de manobras políticas. Quando eles querem intervir em um país e não querem o desgaste do envolvimento, né, ali explícito, né, da bandeira norte-americana, eles contratam empresas de segurança. Hoje a coisa, inclusive, já evoluiu, já é mais complexa, né, eles têm, né, uma vasta rede, por exemplo, de manipulação de opinião pública, usando a internet e tal. Então, o sistema de golpes dos americanos, né, de manobrar a opinião pública ali de acordo com as necessidades deles, é muito bem complexo e muito bem armado. Tem muito investimento por trás. Mas, ali, né, mais clássico, eles têm muitos dos militares na ativa. Então, eles contratam ex-militares, treinam esses caras, equipam esses caras e colocam para criar conflitos, né, para trabalhar em guerra civis, né, para derrubar presidentes, executaram em pessoas. E não é só aqui na América Latina, usando colombianos, por exemplo. Pegaram muitos ex-militares colombianos, né, da guerra contra as drogas ali, os americanos estavam lá dentro, treinando esses caras. Quando esses caras saem das forças armadas, começam a prestar serviço em empresas de segurança, e aí os Estados Unidos colocam esses caras aonde querem. Colombianos são muito mais baratos do que um ex-militar mercenário norte-americano. É mais fácil um ex-militar, né, mercenário colombiano do que o norte-americano, né, a questão de valores ali. E, inclusive, né, não suja a imagem dos Estados Unidos. Quem foi preso lá foram colombianos, não norte-americanos. Mas tinha até dois norte-americanos, assim como tinham norte-americanos legítimos na Operação Gideon, né, contra lá o Maduro na Venezuela, onde foi um fracasso total e todo mundo foi preso e executado, né, a outra parte ali. Mas qual que é a ideia? Eles contratam esses aí, eles financiam essas empresas de segurança, eles treinam esses militares enquanto estão na ativa, depois bancam esses militares, né, quando saem da ativa, das suas forças armadas. Esses caras vão para essas empresas de segurança contratados como mercenários, né, são equipes de escolta, segurança pessoal, não, são mercenários, né, que são pagos para fazer operações sujas. E aí os Estados Unidos ficam com as mãos limpas. Então existem essas empresas ligadas na Colômbia, existem empresas de segurança prestando serviço na África, né, aquelas guerras civis na África, é todo aquele tumulto, tem muitas empresas de segurança, né, que atuam da mesma forma, pegam ex-militares, contratam empresas de segurança e aí são exércitos particulares, exércitos, mercenários, né, para dar golpe, guerra civil e genocídio, coisa do tipo. Tem empresas desse tipo, você já tem, né, a ideia de que trabalham atuantemente dentro do Oriente Médio, na Síria agora tinha muito dessas empresas, atuaram no Iraque, no Afeganistão, né, durante a primavera árabe, eles estavam lá, também atuam ali na região da Europa Oriental, certo, principalmente quando tem aquela questão da Europa, onde existe a fronteira com a Rússia, eles gostam muito de ter esses ex-militares nessas empresas, tá, existe uma verdadeira máfia dessas grandes empresas de segurança, né, que trabalham nesse nível aí, de mercenários, contratando ex-militares e colocando em operações sujas, né, onde você faz o que quiser e não se expõe, contratantes não se expõe diretamente. É o caso, os Estados Unidos quando querem armar golpes ou intervir ou executar um presidente, contratam uma empresa dessa, contrataram para fazer isso contra o Maduro, na Venezuela, não deu certo, daí contrataram agora para matar o Moís, por algum interesse que eles tinham, algum objetivo, que a gente vai ver lá na frente. Inclusive, essa empresa de segurança, contratada por esse médico haitiano, que está por trás dos mercenários que executaram, né, o presidente do Haiti, né, ela tem, né, algum tipo de ligação com a Venezuela, inclusive com o grupo político, né, do qual o Guaidó, Juan Guaidó, faz parte. Guaidó é aquele cara que é o presidente de mentira que os Estados Unidos queriam colocar, né, dentro da Venezuela. Então você vê que o negócio é muito complexo e muito bem armado, inclusive, tá, né, um dos donos dessa empresa é sócio, né, do Guaidó, é amigo pessoal do Guaidó, e o Guaidó tem fortes ligações com os norte-americanos, né, e é inclusive também tem uma forte ligação com o pessoal na Colômbia, que estava por trás da operação na Venezuela e também estava por trás dessa operação agora no Haiti. Então nada é por acaso, esses detalhes são importantes para você marcar o tamanho do envolvimento. Quer um detalhe curioso? Tem uma empresa chamada, acho que é CTU Security, eu li em algum lugar isso, essa empresa de segurança, né, envolvida com esse tipo de atividade aí mercenária, com colombianos e tal, operação na Venezuela, operação no Haiti, e aí operações em outros lugares na América Latina, como Bolívia recentemente, Peru, né, e a gente ainda não teve uma atuação explícita no Brasil, mas você vai ver que essa empresa CTU Security teve um contrato junto ao governo brasileiro, mais diretamente, as Forças Armadas Brasileiras, na época da intervenção do Rio de Janeiro, se não me engano é um contrato aí de cerca de 40 milhões de reais, não sei que serviços prestados, essa empresa de segurança, né, forneceu as Forças Armadas que estavam intervindo na época do Rio de Janeiro, 2018 para 2019, lembra disso? Pois é, as Forças Armadas Brasileiras, na verdade o general Braga Neto, o que é ameaça da golpe hoje, né, junto do governo Bolsonaro, né, liderava, né, organizava lá a intervenção no Rio de Janeiro, e contratou essa empresa, essa empresa presta serviços mercenários dentro da Colômbia e tem envolvimento com os ataques na Venezuela e no Haiti, olha o tamanho da, mano, é muito louco o negócio, cara, quando você vai ver os detalhes, você vai vendo que o negócio faz todo sentido, bate uma luz assim, fala, caramba, mano, olha só como é que é isso aí, cara, nada é por acaso, entende? Desculpa Zíbia Gasparetto, mas é verdade, esses detalhes são muito importantes, por isso que às vezes o conteúdo fica um pouco mais extenso, mas você percebe que é muito complexa a coisa, né, execução e morte de um presidente da república, né, um presidente de um país, não vou dizer da república, porque tem outros nomes em outros países, né, mas é uma manobra extrema, tá, você matar um presidente, o líder de uma nação, é extremo, porque vai gerar impacto, vai gerar repercussão, né, e alguém pode descobrir algo que não era pra ser descoberto, então a ideia desses grandes golpes, que é muito, né, o modus operandi dos Estados Unidos, é substituir alguém no comando, alguém que, sei lá, tá sendo um obstáculo de alguma forma, alguém que é melhor ser substituído pra que outro fantoche assuma o local, né, eu não sei, mas não é incomum esse tipo de manobra, tá, derrubar um presidente e colocar outro no lugar, fizeram isso em toda América Latina, né, ah, mas como que foi, foram eleições onde se elegeram presidente de direita, uma grande rede de manipulação de opinião pública, né, que acabou fraudando o resultado das eleições, se manobrou a opinião da galera, né, colocando lá, né, que a esquerda era o mal, os comunistas do mal, vamos eleger os caras de direita, e aí os caras fizeram o que queriam com a América Latina, olha a desgraça que tá a América Latina hoje, né, e tanto é que a reação de alguns eleitores em alguns países, né, é, né, como método de defesa ou de rejeição, votar em presidente de esquerda, e isso tá gerando uma contra-reação da galera da direita, que tá ameaçando dar golpe, fizeram isso recentemente agora na Bolívia, né, se o presidente não é dentro do que eles querem, do padrão que eles querem, ele substitui, não dá pra fazer a manobra eleitoral, manobrando opinião pública ali, fraudando o resultado, então vamos pro golpe mais clássico, põe os militares na rua, dão golpe, derrubo o presidente, inventa qualquer coisa e coloca uma fantoche no poder, né, não dá pra fazer isso também, mata o presidente, mata o cara, e aí força a substituição, então uma coisa funciona assim, só que como eu tô dizendo, mano, execução é algo mais extremo, não é tão comum hoje em dia como já foi no passado, né, até que matar alguém com, sei lá, né, um tipo de acidente ou alguma doença do nada, infarto fulminante, funciona também, mas, né, mandar uma equipe mercenária executar um cara dentro da residência presidencial é complicado, galera, gera repercussão como gerou e gera interesse do público, né, como vocês me pediram pra falar aqui. Qual que seria o objetivo de você substituir o presidente do Haiti? Recursos. Os caras parecem que tem muito petróleo, tem alguns metais preciosos lá, mas não sei se é tão assim, né, um recurso tão essencial pra fazer diferença a nível global, pra justificar você tomar o poder matando o presidente. Podem ter outros recursos, como eu disse, tem alguns recursos minerais raros dentro do Haiti, como existe em qualquer outro país, que eles possam estar de olho ali. Posição geográfica, né, tem aquela questão do posicionamento geográfico do país ser utilizado como uma base avançada pra outras manobras. Também eu acho que não se enquadra no perfil do Haiti. Só saquear o país, roubar o país, não funciona assim, no Haiti não tinha o que roubar, tava em colapso o sistema. Sei lá, assumir, né, explorar o país com infraestrutura, por exemplo, e aí você implantar um esquema de corrupção com grandes empreiteiras, investimentos, fazer o país adquirir, contrair uma dívida com bancos. Cara, você entende que os motivos podem ser vários, podem ser todos esses ou nenhum desses, outro além, que a gente não tá vendo ainda? Mas, como eu disse, não é tão comum, hoje em dia, matar o presidente da forma como foi, numa execução dessa, com uma operação militar, com mercenários que, inclusive, foram capturados. Lógico, os Estados Unidos têm aquela vantagem hoje de dizer, não tenho nada a ver com isso. Mercenários da Colômbia, empresas de segurança com sede nos Estados Unidos, né, os mercenários foram treinados pelos americanos, equipamento americano, inclusive tinha americanos dentro da operação, aí os Estados Unidos falaram assim, ó, não tenho nada a ver, é fácil. Uma operação estratégica semelhante como essa foi a ação na Venezuela, citei pra vocês aqui, né, ocorre, galera, que na Venezuela não deu certo, que foi a operação de Gideon, né, dentro do Haiti parece que funcionou muito bem, foi bem eficiente, a não ser pela captura dos mercenários, são descartáveis, né, não faz diferença de serem executados ou serem presos, né, mas essa ação ocorre, né, apenas alguns dias após a visita de um diretor da CIA ao Brasil, que possivelmente deve ter tido contato, né, com o grupo Bolsonaro no governo, no comando, inclusive com o general Braga Neto, que já trabalhou com uma empresa mercenária, né, desse tipo aí. Então, é suspeito, né, galera, no mínimo suspeito. Então, vamos recapitular aqui pra finalizar o vídeo, se o Haiti em si, né, o país em si, não era o alvo, talvez seja o presidente Moísio, algum desafeto pessoal ou algo do tipo, é uma possibilidade, houve facilitação na execução dele, como eu falei, a guarda pessoal do cara não reagiu. Então, indica que o nível de conspiração é bem mais complexo, né, que é alguém poderoso por trás da operação. Curiosamente, tem aquele fato que eu citei pra vocês, da tortura dele antes da execução, né, desfiguraram a face dele de tanta pancada, alguns ossos quebrados, né, isso pode indicar algum tipo de crime passional, né, sei lá, mas cara, não se encaixa no perfil, né, galera? Toda uma operação tão cara como essa, só porque, sei lá, o cara corneou alguém, ou não faz sentido, né? Eu acho que o Moísio pode ter irritado alguém muito poderoso, mas o envolvimento por trás dos Estados Unidos não indica, né, só questão pessoal não, sabe, tudo indica envolvimento dos Estados Unidos, por trás da operação, por trás da manobra, ainda que indiretamente pra esconder o seu envolvimento, não a implicância da minha parte, você já viu que tem vários detalhes suspeitos ligando uma coisa com outra ali, né, esse tal Sanon, esse médico, né, ou qualquer outro laranja que surge aí, né, é como eu disse, são laranjas, o verdadeiro, né, financiador, o verdadeiro interessado, o contratante da operação, nunca vai aparecer, galera, né, e vai estar por trás dessas pessoas que vão ser presas, acusadas, né, vão ser suspeitas, o verdadeiro mandante, né, tá por trás e ele não vai aparecer, porque funciona assim esse esquema, né, os Estados Unidos, né, através da FIA, empresa, né, sua, digamos, sua estatal, né, uma empresa ligada ao governo, né, de dar golpes, né, extra-oficial, uma empresa, né, um setor público, né, como que eu posso dizer, um departamento norte-americano de golpes extra-oficiais, né, eles operam com esse tipo de ação, né, substituição de comando, em casos extremos, podem chegar a bancar uma operação de execução de um presidente, né, talvez a ideia seja remover, como eu disse, né, uma pessoa-alvo, no caso, o presidente, que era um obstáculo para algum outro interesse, talvez uma substituição por alguém mais adequado, né, isso já traz uma ideia de que o Brasil também pode passar por uma operação dessa, na verdade, passou, só que não precisaram matar a Dilma, né, só foi derrubar ela com a manobra, né, jurídica legal ali, e depois disso é golpe, você pode não gostar da Dilma, mas foi um grande golpe, deu certo, porque olha quem está no comando hoje, morte, nesses casos, é uma das opções, pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser um suicídio, um assassinato, como aconteceu, né, será? É suspeito, né, galera? Então, não sei se você gostou da conclusão, que eu também não cheguei a conclusão alguma ainda, né, mas eu suspeito do envolvimento dos Estados Unidos, o interesse em substituir o comando do Haiti, né, a operação em si é interessante, é curiosa, e principalmente esses detalhes que eu revelei para vocês, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho algumas outras consequências, né, para a gente ter uma certeza do que aconteceu, mas a atuação, o envolvimento dos Estados Unidos é bem claro, esse esquema de utilizar empresas de segurança, na verdade são fachadas para empresas mercenárias, para operações sujas, como essas, também é muito claro, então, geralmente, né, está lá, o contratante é tal, a operação é desse nível, se contrata essas pessoas aqui para fazer aquilo lá que, né, a bandeira norte-americana não pode fazer pessoalmente, digamos assim. Valeu!